Olá, uma boa tarde pra você. Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Brasil das Gerais. O Rio Grande do Sul está sofrendo neste mês de maio a maior enchente da história do país. No programa de hoje, vamos entender melhor as causas, as consequências e o que pode ser feito para prevenir tragédias como estas. E também sobre os aprendizados em relação às emergências climáticas. Continue com a gente, o BG começa agora. Desde o dia 2 de maio, um volume muito grande de chuva cai no Rio Grande do Sul, deixando dezenas de mortos e muitos desabrigados. Esta precipitação atingiu níveis recordes, registrando em alguns locais até 800 milímetros. Alagamentos na Grande Porto Alegre são comuns, mas desta vez foi extremamente severo, nunca foi tão alto. E para entender o porquê e como lidar com este cenário, convidamos o Apolo Eringer, que é médico-sanitarista e idealizador do projeto Manoelzão da UFMG. O Alindomar Lacerda Silva, que é geógrafo e pesquisador especialista em climatologia e vai participar com a gente diretamente de Ohio, nos Estados Unidos. E a Simone Botrel, que é presidente da Arca Amacerra e gestora da Imagina Ecológica e está aqui na bancada do BG de hoje. Olá, boa tarde, muito obrigada pela presença, Simone. Obrigada, Apolo, Alindomar. Uma honra ter vocês aqui com a gente. Simone, o que você trouxe, por favor? Aqui estão vários produtos sustentáveis de uma loja que a gente acabou de abrir e que essa loja remete a toda a questão que a gente está passando agora. É uma loja educativa e nós vamos conversar sobre isso. Tem tudo a ver com a nossa conversa, né? Com certeza. Vamos entender o porquê. Já, já fica à vontade, pode se sentar. Vamos começar, então, Apolo, entendendo o que está ocorrendo no Rio Grande do Sul, com essas chuvas acima do previsto, com a destruição de centenas de cidades. É uma consequência da emergência climática e por quê? Como que se dá essa relação? Em parte, sim. A emergência climática, o aquecimento global, mas, em grande parte, faltaram medidas de manutenção no sistema que já tinha sido criado lá depois de 1941, né? Que foi um grande investimento. Muitos diques, né? Diques, etc. Eles não fizeram manutenção de parafuso, de borrachas, etc. E houve também um grande desmatamento no Rio Grande do Sul nessas últimas décadas. Inclusive, o Lutz Zemberg, que é um ambientalista já falecido, fundador da Agapan, que é uma ONG ambientalista, ele já advertia tudo isso que ia acontecer. Porque, em 1941, a cheia foi, mais ou menos, na mesma dimensão dessa. E esses efeitos foram maiores por causa do avanço da cidade de Porto Alegre para o mar, para o rio. Porque 40% da água dos rios do Rio Grande do Sul corre para Porto Alegre, perto da Lagoa dos Patos, que é uma planície. Então, 40% da água corre ali. E, além disso, o pessoal foi invadindo áreas que são da água, né? A gente tem que respeitar a terra da água, porque senão nós vamos ter isso repetidamente. Agora, o que a gente ouve é que não se imaginava que poderia acontecer uma chuva dessa magnitude que tem sido lá. Ou seja, que as enchentes já eram esperadas, mas que não, desse tamanho que foi, que isso não dava para se prever e que nenhuma cidade estaria preparada para receber uma torrente como essa. O que você diz? Eu digo o seguinte, todos nós esperamos morrer um dia, mas ninguém quer morrer de desastre. Então, pega a gente sempre de surpresa a morte, né? Em 1941, foi um aviso muito claro. Porém, o aquecimento do Oceano Pacífico, né? É o ninho chamado, a culpa é da criança, é o ninho, né? Então, o aquecimento do Oceano Pacífico, ele coincidiu com uma evaporação muito grande, um bloqueio com ar quente que vem da Amazônia, essa umidade também, e o ar frio que vinha do polo não conseguia penetrar. E isso coincidiu em cima do Rio Grande do Sul. Tem um amigo que me perguntou, mas por que logo no Rio Grande do Sul não caiu problema nenhum, para no Santa Catarina, nem no Uruguai, né? Mas é por causa da configuração geográfica do Rio Grande do Sul. Tem um planalto meridional, né? E tem uma área de planície. Porto Alegre é a região mais afetada, que 40% da água passa ali, ela é uma baixada praticamente ao nível do mar. Entendi. Agora, Lindomar, conta para a gente, é possível frear o aquecimento global e esses desastres climáticos? E o que essa onda de calor que a gente ainda vive aqui no Sudeste, em pleno mês de maio, tem a ver com isso? Olha, frear o aquecimento global é complicado. Acho que é meio difícil a gente conseguir fazer isso agora, porque já está em curso. A gente pode adotar medidas, né? Como utilizar menos combustíveis fósseis, né? Investir em reflorestamento. Porém, isso vai afetar o planeta por muitos anos aí no futuro. E a relação, né? Quando você tem um aquecimento do planeta, perdão, quando você tem um aquecimento do planeta, você tem mais água disponível na atmosfera, né? Mais evaporação, né? Água do oceano vai para a atmosfera. E você tem mais água que pode cair na forma de chuva. Então, esses eventos que aconteceu, por exemplo, agora no Rio Grande do Sul, eles acontecem porque você tem mais água disponível na atmosfera. E quando você tem todos os fatores que contribuem para que ele ocorra, como o professor Apolo disse, acaba sendo mais crítico e com mais intensidade, como a gente viu as chuvas de 800 milímetros. O que acontece, como o professor mencionou também, é que o Brasil, ele vem, o Brasil central, na verdade, né? Toda a região centro-oeste ali, parte do sul da Amazônia, o sudeste, e também parte do norte do Paraná, ali do sul do Brasil, essa região, ela vem experimentando várias ondas de calor sucessivas desde a primavera, o começo da primavera em setembro. Então, o solo da região ali está muito seco, né? Muito seco. Isso acaba fazendo com que haja o que a gente chama de feedback, algo que ele só vai se amplifica. Então, se o solo está mais quente, se faz muito calor, aquela região é muito mais propensa a ter essas boas de calor ali na região que impedem a entrada de ar frio, né? Então, esse impedimento da entrada de ar frio ocasiona com a região ali do Rio Grande do Sul, como o professor mencionou, onde toda chuva que deveria avançar para o Paraná, para Santa Catarina, para as outras regiões, fica concentrada ali e não consegue passar, porque esse bloqueio atmosférico, ele está bem forte. Vamos saber mais com um depoimento que eu gostaria de chamar agora. É o Lisandro Gemiar, que ele é meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, e explica agora o fenômeno climático que causou esse volume de chuvas acima do previsto no Rio Grande do Sul. Vamos ver. O evento, ele foi previsto com alguns dias de antecedência, né? Então, com alguns dias de antecedência, é possível a gente ter esse tipo de previsão, principalmente de fenômenos bem extremos como foi esse. Então, o que acontece é que a grande parcela dos estados, dos municípios, eles não estão preparados para um evento de tal magnitude, né? De tanta força da natureza, né? Uma das formas que a gente tem de se preparar é olhar o histórico que a gente já teve, né? Então, no caso de Porto Alegre, a gente teve aí uma grande enchente em 1941. No caso aqui de Minas, a gente teve uma seca muito intensa aí em 1963, né? Que choveu praticamente em todo o estado. Se a gente olhar para os eventos extremos que já aconteceram, que já tem um histórico de dados climatológicos, a gente consegue prever cenários, né? Porque se já aconteceu um dia, é bem provável que vai ter esse evento para se repetir em algum momento. É isso aí, Lisandro. Obrigada pela participação com a gente aqui no BG. Parabéns pelo trabalho de vocês, né? Agora eu queria conhecer um pouquinho do seu projeto, Simone. A AMECERRA, não é isso? AMECERRA. Conta um pouquinho para a gente o que vocês fazem. É uma organização socioambiental que está aí já na luta, protegendo e criando, ajudando a criar parques na região metropolitana, né? Ajudando a permeabilidade do solo, né? Aqui em Minas Gerais? Sim, na região metropolitana sul, principalmente. De Belo Horizonte? É, Serra da Moeda, Gandarela e Serra do Curral, que são as três áreas que a gente mais atua, né? Que é de onde vem toda a água da região metropolitana de Belo Horizonte. É o quadrilátero, o aquífero, né? Famoso, famoso, o quadrilátero, o aquífero, o ferrífero também, né? O que a gente tem feito nesses anos todos? É isso, criar, participar de conselhos, ir para a Assembleia e lutar para projetos ambientais, né? Agora mesmo a gente já está com mais dois aí entrando de proposta na Assembleia. Então, assim, é essa a nossa missão. Tentar fazer com que esses solos sejam mais permeáveis, para a gente ter mais parques, mais áreas, para ter um futuro, né? É conscientização, né? É estimular as pessoas a refletirem. As políticas públicas nessa direção. Vamos fazer o seguinte, no próximo bloco você me explica melhor. Queremos mostrar também um pouquinho de tudo que você trouxe, mas chegou a hora daquele rápido intervalo. E antes disso, eu deixo você com algumas imagens do Rio Grande do Sul, produzidas pela equipe de jornalismo aqui da Rede Minas. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Brasil das Gerais está de volta e a gente acabou de ver mais imagens impressionantes do Rio Grande do Sul, produzidas pela nossa equipe de jornalismo da Rede Minas. E seguimos por aqui tentando entender o que a emergência climática tem a ver com a tragédia do Sul do Brasil, conversando com o Apolo Eringer, que é médico-sanitarista e idealizador do projeto Manoel Zão, da UFMG, com o Alindomar Lacerda Silva, que é geógrafo e pesquisador especialista em climatologia, está participando com a gente lá dos Estados Unidos, de Ohio, e a Simone Bottrell, que é presidente da Arca Amacerra, gestora da Imagine Ecológica, está aqui na nossa bancada de hoje. Criamos esse projeto da associação, que é a Imagine Ecológica. Ela traz nos seus produtos o máximo de sustentabilidade. Tudo mais é ecológico, feito de cobertor, é o algodão ecológico, enfim. Isso aqui é uma mochila. É uma mochilazinha feita de cobertor, que é reciclada. Que bacana. É o coco, né? A luminária é feita de coco. Tudo mais, tudo correto possível. Aqui, então, foi feito a partir de resíduos recicláveis. Exatamente. Que bonito, gente. Olha só que coisa mais linda. Vamos mostrar aqui. É, papel marché, os retalhos. Olha que beleza. Tudo feito a partir de produtos que seriam inicialmente descartados. Exatamente. Certo? Os retalhos, sempre com três bandeiras, né? Mulher, patrimônio histórico e meio ambiente, que é o nosso mais forte, né? Ainda tem isso, gente, as artesãs do projeto, né? São, em sua maioria, mulheres, né? Por isso, artesãs, 90% da mão de obra é feminina. Ou seja, vocês movimentam também aí toda uma cadeia de pequenos produtores que geram renda para as suas famílias, além de promover a sustentabilidade do nosso planeta. O que mais você quer mostrar, Simone? Feito de borracha de pneu, né? A gente tem os aquarelistas que trabalham com a gente, são grandes artistas mineiros, né? Sempre remetendo a alguma coisa que tenha a ver com o nosso planeta, né? O não é não, claro, sempre presente nos nossos produtos. Tem livros também. Tem livros que são maravilhosos também. Esse aqui conta a história de dois peixes no rio Paraupeba, na lama. Entendi. Então, é... Tudo muito bacana. Tudo nessa linha. Tem camiseta, vamos abrir. Eu chamo de as incompreendidas, gente, porque são as formigas, elas fazem parte do nosso bioma e sempre colocam... Sim, do nosso ecossistema. E a gente não consegue entender, né? A função importante que elas têm. De cada ser humano, né? E essa boneca, que coisa mais linda. Toda ecológica, feita com almudão orgânico. Então... Ah, essa peça é muito interessante também. Na loja a gente tem produtos locais, mas a gente tem também... Mostra a câmera 3, por favor. A gente também tem produtos que vêm de outras partes do país, né? No caso aqui, esse aqui é um chaveiro, né? Ele é feito na Lagoa dos Patos, né? Por rede de pesca de camarão. Então, se vem do sul? Sim, da Lagoa dos Patos. Do Brasil. É. Diretamente do Rio Grande do Sul. Sim. Na região afetada. Eles tiram da praia, né? Pra não embolar nos animais. Então, tem produtos que não são mineiros, mas que tem a ver com o nosso trabalho de proteção. Com essa história, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Vocês estão de parabéns. E daqui a pouquinho a gente mostra. Pode ser? No final, eu volto pra mostrar mais um pouquinho dessa arte. Vamos chamar mais um depoimento? O diretor do Instituto do Meio Ambiente da PUC do Rio Grande do Sul, Nelson Fontoura, comenta agora quais os impactos para a biodiversidade com as chuvas extremas no Rio Grande do Sul. Olha só. Nós tivemos no Rio Grande do Sul uma catástrofe de dimensões imensuráveis. Nós temos ciência, uma ciência clara, do número de vidas perdidas, que não foi pequeno, do número de vidas que foi afetado, do ponto de vista de vidas humanas, empregos que foram perdidos, fontes de renda que foram perdidas, residências. É um impacto humano bastante grande, que acaba interferindo também nos negócios, que acaba interferindo nas infraestruturas públicas, inclusive os animais que vivem com a gente, cães e gatos principalmente. Mas existe uma questão ainda que não se mencionou, é a catástrofe do ponto de vista ambiental. Nós temos uma enormidade de espécies que vivem junto aos rios ou vivem dentro dos rios. Então, eu estou falando de invertebrados aquáticos, de peixes, eu estou falando de anfíbios, répteis, pequenos mamíferos. Nós estamos falando também de toda a vegetação que vive junto aos rios, principalmente nas matas de galerinha. Se a gente pensar nos rios que descem a Serra Gaúcha, essa fauna toda e essa flora foi lavada rio abaixo. Nós estamos falando alguma coisa da ordem de bilhões de indivíduos afetados. Isso não dá para comparar também com as perdas humanas, as perdas humanas são extremamente relevantes, mas é um outro problema ao qual a gente ainda não se preocupou, não deu a devida atenção. Não saberia dizer exatamente, numericamente, a dimensão do problema, mas o bom senso informa que esse é um problema extremamente relevante e que, gradativamente, nós vamos ter mais conhecimento na medida em que pesquisa científica for desenvolvida. É isso aí, obrigada, Nelson, pela participação aqui com a gente. Toda a nossa solidariedade a você e ao povo gaúcho e que essa reconstrução aconteça aí da melhor forma possível, né? Da cidade, das casas, das moradias de quem perdeu tudo. E, justamente, eu queria te perguntar, Apolo, você como médico sanitarista, quais são as consequências para as vidas humanas, né? A gente sabe das inúmeras vidas perdidas, que, infelizmente, ainda estão sendo contadas, mas e em relação a quem fica com tanta lama, com tanta doença que pode ser transmitida por animais, que são consequência de tragédias como essa, como ficam essas vidas? De imediato, a limpeza da cidade requer muito cuidado. Bota de borracha, cuidado com as mãos, luva, porque no meio dessa água toda que está sobrando nas casas, tem muita urina de rato. E a leptospira, ela está ali, e ela penetra na pele dos pés, das mãos. Então, se você está andando descalço ali depois de uma chuva, a leptospira penetra pela pele, e a pessoa passa a ter uma febre muito grave. Ela é normal no rim dos ratos. Então, na urina do rato é muito isso. E aí, contamina também os cães. Então, o ambiente está cheio de leptospira. Ou seja, são um micro-organismo que pode dar uma doença muito grave e já começou a morrer gente lá. Você tem também diarreia, você tem poluição de todo tipo, de contaminação, porque houve muita morte de animais e de pessoas. E aquilo ali, tem que lavar aquilo ali. Num momento desse, está com dificuldade, porque foi uma catástrofe tão grande que até é problema de água, né? Sim. Porque a alergia elétrica é cortada. Então, é um caos, né? Antes de encerrar, Alindomar, já que a gente está falando em prevenção, queria saber de você também quais estratégias podem ser tomadas daqui para frente para minimizar os impactos de fenômenos do clima como os que ocorrem no Sul e no Brasil nesse momento. Acho que uma das coisas que a Simone até mencionou é transformar as cidades mais permeáveis. Isso contribui bastante, porque mais de 80% da população brasileira mora em cidades. Então, esses eventos extremos, quando eles acontecem, tendem a ocorrer nessas áreas mais populosas. Então, a gente precisa pensar em mudar a estrutura das cidades. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto seria a gente utilizar todo esse aparato tecnológico que a gente tem, de comunicação, internet, televisão, rádio, e usar isso para emitir esses alertas. Como o pesquisador do IMET, ele disse, advertiu, o evento já estava previsto três dias antes. Porém, eu acho que uma questão ali de comunicação, essa mensagem não chegou a toda a população. Então, utilizar esses canais. Aqui, por exemplo, quando a gente tem eventos extremos, os tornados, todos os celulares, basicamente todos os canais de televisão, eles emitem esses alertas. Procure abrigo, ou saiam de suas casas, porque o tempo e a situação vai ficar bem perigosa. Então, acho que usar essa tecnologia que a gente tem, esse poder, para que chegue em toda a população. Porque hoje em dia, no Brasil, a maior parte da população tem acesso a um celular, pelo menos. Então, poder cadastrar o seu celular nesses órgãos da defesa civil brasileira, que emitem esses alertas, eu acho que ajuda bastante. É isso aí, né? Quando a gente vê no celular, isso, quando a gente vê no celular que tem, ó, perigo, então a gente tem essa possibilidade de procurar... Muito bom, né? É toda uma cultura... É toda uma cultura de prevenção de desastres, né? Que pode e deve ser implementada aqui no Brasil a partir desse aprendizado, né? E que essa mobilização, né? Essa força que a gente está vendo agora seja empregada também nesse sentido. Obrigada, Lindomar. Obrigada, Apolo. E, Simone, antes da gente finalizar, queria que você também fizesse um convite para todos e todas que estão nos assistindo, que desejam ajudar, que desejam entrar nessa corrente também, né? De mobilização pelo nosso planeta. O que você tem a dizer? Eu diria que o mais importante é cada um pensar o que pode ser feito. O que cada um pode ser feito. Pensa na sua vida. Como é que ela está? Você anda de carro? É ônibus? É trem? Como é que você faz a sua mobilidade? Tudo isso faz diferença. Faz diferença também se você pensar naquilo que você usa, né? Visite a gente. A gente tem propostas legais para poder você usar uma coisa mais correta. Pequenas ações, né? Pequenas ações. Que podem fazer a diferença no todo. Olha dentro da sua casa, dentro do seu apartamento, dá para colocar verde ali? Dá para quebrar seu passeio e fazer ele virar mais verde? É isso. Cada um buscar o pouquinho que pode fazer para a gente contribuir. É isso aí. E quem gostou do trabalho da Simone, quer contribuir também com o projeto, a gente está dando aqui as redes sociais, né? Para que todos e todas, como a gente disse aí, possam fortalecer essa corrente e espalhar essa conscientização tão importante. Obrigada também pela presença aqui com a gente, Simone. Ah, detalhe, a Imagenecologia está no shopping 5ª Avenida, podem ir lá conhecer e visitar, que vai ter muita informação em relação a quase tudo que a gente falou aqui. Está todo mundo convidado. E gratidão, claro, a você de casa, pela companhia de sempre. Se ame, se cuide e do nosso planeta. Um grande beijo e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.